Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aí começando mais um vídeo aí ó, eu, meu cunhado, meu sobrinho, meu famoso Megazote, aí ó, Rio das Ostras, na praia, Costa Azul, aí ó, galera, eu gostei muito desse vídeo, entendeu? Eu tenho um bocado de cenas aí, apesar que a paisagem é linda demais, entendeu? Tava aí passando o final de semana com a família, resolvi fazer uma filmagem aí, olha só como é que o lugar é lindo, lindo mesmo. O drone, show de bola, olha só que perigo, eu na rádio assim, eu caí, tchau né, bora. Aí galera, pescador aí ó, pegando aquele peixinho, galera, tem bastante surpresa aí nesse vídeo, vamos que vamos aí, fazendo a horta aí, e foi aparecer outro parceiro aí com outro drone aí, é, 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 é Esse voo rasante, olha a onda, opa, anda, aí galera, opa, opa, aí, olha só, fazendo aquele voozinho rasante, olha o que vai estar aí na frente, galera, viu, e agora vou matar a garota, preste atenção nesse vídeo, Olha ela aí, olha ela aí, pega ela, opa, rapaz, o lugar é lindo demais, pena, vamos poder ficar lá direto, né, mas olha só aquele galinho, olha aquela imagem, espacial, pra mim foi um dos melhores vídeos que eu fiz assim, na natureza, olha só do dever, olha, é muita coragem, né, galera, só quem tem um drone aí, sabe, Rapaz, um perigo que eu tava correndo, mas vai, a galera aí, ó, a galera na pedra aí, e, fui, até o próximo vídeo, se Deus quiser, galera, tamo junto, valeu, só um pedaço, só por hoje, fui.